O objetivo desta visita é realçar a importância dos cuidados de saúde primária, porque só com bons cuidados de saúde primários é que se garante o acesso universal de toda a população a cuidados de saúde. A lógica não pode ser apenas curativa, a lógica tem que ser a de promover a saúde, a de prevenir a doença. E é isso que queremos assinalar aqui nesta visita ao Centro de Saúde do Caniço. Sem cuidados de saúde primários não teria sido possível termos aumentado substancialmente a esperança de vida da nossa população. Sem cuidados de saúde primários de qualidade não teria sido possível apresentar os índices de mortalidade infantil que são baixíssimos, que são dos melhores do país. E isto acho que é bem a prova estes dois fatores, quer a esperança de vida aumentada, quer a mortalidade infantil extremamente baixa, são bem a prova de que o nosso sistema de saúde, nomeadamente ao nível dos cuidados primários, está a funcionar. Está a funcionar bem.